Eu vou começar batendo as nossas 4 calaras em neve, vamos lá! Legenda Adriana Zanotto Com as minhas claras em neve, eu vou adicionar os outros ingredientes. Vamos lá! Eu vou adicionar então as 5 colheres de sopa de farol de aveia. 1 colher de farol de trigo. 7 colheres de sopa do leite em pó desnatado. Vou adicionar então 3 colheres de adoçante. Eu estou usando forno em fogão, tal e qual. Com 3 colheres de sopa. Vou adicionar 100 ml do leite desnatado líquido. E as 3 gemas. Estourar aqui um pouquinho. Vamos lá. 1 colher de falantes. 2 colheres de sopa. Estourar aqui. E aí. Eu misturei um pouquinho só para facilitar agora, para bater na batedeira E nós vamos adicionar duas colheres de café da essência de abacaxi Vamos bater mais um pouco Pronto, já bati bastante Minha massa ficou bem homogênea Nós vamos adicionar o último ingrediente, que é o fermento Eu estou usando o Royal, tá? Fermento químico É uma colher rasa, tá? Não precisa ser muito cheia Vamos lá E agora eu vou bater bem rapidinho, só para misturar bem de leve, tá? Prontinho, é praticamente ligar e desligar a batedeira Agora eu vou despejar a nossa mistura numa forma antiaderente Eu estou usando essa redonda, tá? Se a sua forma não for antiaderente, você pode pingar uma gotinha de azeite Passar o papel toalha para tirar o excesso Vamos lá Vou levar para assar no forno pré-aquecido a 200 graus E assim que estiver pronto, eu volto para mostrar o resultado final para vocês Esse é o nosso bolo de abacaxi pronto Ele ficou 40 minutos no forno a 200 graus Ainda está quente, eu acabei de tirar Ele fica assim Eu vou desenformar e mostro para vocês Eu esperei o bolo esfriar um pouco e já desenformei Aqui está ele Esse bolo fica muito saboroso, eu tenho certeza que vocês vão gostar Se vocês gostaram dessa receita, não se esqueçam de dar um gostei nesse vídeo Para me ajudar na divulgação Se inscrevam no canal para receber todas as atualizações Um beijo e até o próximo Tchau! Tchau!